Olá, uma boa tarde para você. Estamos no ar com mais uma edição do repórter NBR e as notícias do governo federal. Dez pessoas foram presas por suspeita de planejar um atentado nas Olimpíadas do Rio de Janeiro. Foram as primeiras prisões com base na lei antiterrorismo. O repórter Paulo La Sálvia traz mais detalhes sobre essa operação da Polícia Federal. Ele está no Palácio Planalto acompanhando o desenrolado dessa história. Paulo, quais são suas informações? Olá, Leandro. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. Bom, Leandro, nós temos que lembrar que essas prisões ocorrem há 15 dias do começo dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, cuja abertura está prevista para o próximo dia 5 de agosto. Dois suspeitos ainda continuam sob a vigilância da Polícia Federal. Este grupo vem sendo monitorado desde abril. Até agora, as investigações indicam que não se trata de uma célula terrorista organizada, sim o oposto disso, amadora, nas palavras do ministro da Justiça, Alexandre de Moraes. Isso porque o suposto líder do grupo, ao ser preso hoje em Curitiba, teria conversado pela internet, pelas redes sociais, com outros membros deste grupo nos últimos meses e solicitado a eles que aprendessem artes marciais e a manipular armamentos. Os integrantes dessa suposta célula terrorista brasileira também nunca viajaram ao exterior ou tiveram contato com integrantes do Estado Islâmico, que desde o fim de 2013 ocupa o Iraque e a Síria, promovem terror nestes países, mas também agem por meio de atos terroristas ao redor do mundo. O que na verdade chamou a atenção das autoridades brasileiras foram dois atos perpetrados por este grupo. Primeiro, um pronunciamento de lealdade ao Estado Islâmico pela rede mundial de computadores e depois conversas por meio das redes sociais, nas quais estes membros diziam que estavam prontos para atos preparatórios. Lembrando que a operação da Polícia Federal foi deflagrada no fim da manhã desta quinta-feira, mas antes ocorreu uma reunião aqui no Palácio do Planalto, entre o presidente em exercício, Michel Temer, o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, o diretor-geral da Polícia Federal, Leandro Daiello, e o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Sérgio Etchegoem. O ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, em coletiva no fim da manhã no Ministério da Justiça, afirmou que não aumentou o perigo de ocorrer um ato terrorista nas Olimpíadas e Paralimpíadas do Rio de Janeiro por conta das prisões e da operação da Polícia Federal, mas sim que o governo tende a estar atento a qualquer possibilidade de um ato terrorista. A Justiça Federal decretou a prisão temporária dessas 10 pessoas por 30 dias, período que pode ser prorrogado por mais um mês. O ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, afirmou que este grupo, essas pessoas, miravam as Olimpíadas, mas ainda não tinham um alvo específico. Em virtude da proximidade das Olimpíadas, como iria receber vários estrangeiros, então o Brasil, a partir daí, passaria também a estar dentro do alvo dessas pessoas. Não houve um alvo, apontar um alvo específico, até porque nesse momento em que isso foi tudo muito próximo dos atos preparatórios para o Brasil fazer parte, passar a fazer parte na cabeça desses supostos terroristas, fazer parte como alvo, então aí foi necessária a pronta atuação, é com a prisão deles. O ministro da Defesa também falou sobre o assunto. Segundo Raul Jungmann, o governo federal já estava monitorando pessoas e este grupo há algum tempo, mas decidiu agir, deflagrar a operação da Polícia Federal, assim que houve indícios que o grupo realmente planejava, de fato, um ato terrorista. Há um acompanhamento sistemático desses grupos. O que aconteceu é que este grupo, que vinha tendo uma relação com, através da internet, através do canal Telegram, com o Estado Islâmico, ele passou aquela linha de giz que nós não admitimos que ninguém passe. Ou seja, eles começaram a fazer preparativos, preparativos, para um ato terrorista. A partir disto, ou seja, quando eles transpuseram o limite entre uma conversação com o Estado Islâmico e começaram a tomar algumas medidas de preparativo, a partir desse instante nós buscamos uma ordem judicial e eles foram todos detidos e devem assim permanecer. O governo francês solicitou ao Itamaraty que reforce a segurança de escolas e consulados franceses aqui no Brasil. O Itamaraty repassou essa solicitação para 19 secretarias de segurança públicas que vão ficar responsáveis por colocar em prática o reforço dessa segurança. Eu volto com você no estúdio, Leandro. Obrigado, Paulo, pelas suas informações. E mais de 66 mil novos investidores se cadastraram em junho no Tesouro Direto, que é o programa de venda de títulos públicos pela internet, direcionado a pessoas físicas. Segundo a Secretaria do Tesouro Nacional, o total de investidores cadastrados do programa ultrapassou os 834 mil no final do mês passado, o que representa um aumento de 60% nos últimos 12 meses. E o governo busca parceiros para ampliar o mercado externo para os produtos do agronegócio brasileiro. Hoje, uma reunião tratou do assunto aqui em Brasília. Só no ano passado, as exportações do agronegócio brasileiro chegaram a 88 bilhões de dólares, o que representa 46% de tudo que o país vendeu lá fora. O setor resiste à desaceleração da economia. De janeiro a maio deste ano, foram mais de 48 mil novas vagas formais de emprego na área agrícola, segundo informações do Ministério do Trabalho. E o país busca expandir ainda mais o agronegócio. O setor estima que as exportações do agronegócio brasileiro podem chegar a 300 bilhões de dólares por ano. E para atingir essa meta, é preciso conquistar novos mercados, já que produto o país tem de sobra. Para aumentar o peso do agronegócio na balança comercial brasileira, representantes do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Agência Brasileira de Exportações e Investimentos e de instituições do agronegócio se reuniram para discutir o Panagro, projeto para a promoção comercial do agronegócio brasileiro. As dez entidades do setor produtivo presentes na reunião representam 40% de todas as exportações brasileiras. O programa será focado no acesso a novos mercados, melhoria da imagem do agronegócio brasileiro no exterior e na adição de valor às marcas. Criar uma alternativa de nós explorarmos esses novos mercados, abrirmos novos mercados, consolidarmos os mercados que nós temos. O Brasil, eu tenho defendido sempre, tem uma saída clara, evidente, pelo agronegócio. Não que a indústria não vá se recuperar, claro que vai, mas o agro é muito mais rápido, está pronto para fazer, e aí nós precisamos acessar o mercado. A produção agrícola brasileira é vista no exterior como agressiva ao meio ambiente e um dos focos do programa é mudar essa imagem. Um dos grandes benefícios que o Brasil tem hoje é uma conjugação muito positiva entre o agronegócio e o meio ambiente. O Código Florestal Brasileiro é um avanço extraordinário, único no mundo, não tem nenhum outro país que tenha essa condição de fazer o que o Brasil está fazendo. Se fosse aplicado em outros países do mundo, impediria a agricultura. De modo que nós temos um trunfo fabuloso, que é um elemento aglutinador de todos os segmentos, importante para promover uma reveravolta na imagem do Brasil no exterior, especialmente de uma imagem muito distorcida por razões diversas, inclusive alguma de natureza leviana e mesmo venal, que impede o crescimento do agronegócio do Brasil no exterior. O Brasil já detém 7% do mercado internacional do agronegócio e a meta é chegar a 10%. O coordenador do Panagro explica qual é a estratégia para conquistar novos mercados. Uma das coisas mais importantes para se abrir novos mercados é conseguir ter aliados locais nos países que pleitem a mesma coisa que a gente, que queiram comprar, por exemplo, carnes brasileiras. Então nós vamos fazer esse mapeamento, por exemplo, dos aliados lá fora e vamos trabalhar com eles e eles vão nos ajudar a abrir esse mercado. E nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 6 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. 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 Obrigado.